Presidente, bom dia, bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Hoje tem mais João na mesa do que Zé na Paraíba, como diz a canção popular. Tem João de Nadege, João Paulo Costa e eu aqui agora. Mas, gente, eu vou ser muito breve aqui. Primeiro, eu quero anunciar que nós estamos indicando do lugar da companheira Rosa Amorim, na suplência da Comissão de Administração, nosso querido companheiro Jarbas Filho. Talvez Jarbas Filho, lembrando as parcerias que eu fiz, mesmo com toda a divergência com seu pai. É uma alegria ser uma indicação nossa, você na suplência da Comissão de Administração. Segundo, eu não deixaria de comentar, é a edição do Ouvir para Mudar. O Ouvir para Mudar, nobre deputado, me lembrou muito o orçamento participativo que eu fiz, nobre deputado Zéia Reges. O Ouvir para Mudar me lembrou muito o orçamento participativo. E eu acho um momento muito importante você ouvir a sociedade, ouvir o pleitos da população, porque, na essência, a população tem os melhores caminhos para a execução de obras de governo. E eu lembro como o orçamento participativo da minha gestão, ele foi importante para definir a política cultural, para definir a política da população LGBTQIA+, para definir a política para as mulheres, seja pela realização da conferência ou pela plenária das mulheres. Então, eu acho que é um momento importante. E, por último, eu quero deixar bem claro, e aí, Jarbas, talvez tenha uma simbologia que coincidiu muito com hoje, nobre deputado Jarbas Filho, é que eu falei, falo sempre, que foi um processo muito radicalizado que nós tivemos na eleição, quando eu ganhei aquela eleição em 2000. E, de forma, acredito que muito republicana, minha e do governador, desde o governador Jarbas Vasconcelos, nós fomos capazes de fazer parcerias que seriam impossíveis em dois governos que se enfrentaram tanto na eleição. Mas, quero dizer que há uma posição nossa, da nossa bancada, mesmo em oposição à governadora Raquel, mas nós vamos participar de todos os eventos do governo que envolvam recursos do governo federal. Não vamos deixar de participar. porque o governo federal tem aberto todas as portas de forma republicana para a governadora Raquel Lira. E isso reconhecido por ela e reconhecido publicamente. Então, se o governo federal tem essa relação, não tem nenhum tipo de discriminação, é normal que nós comparecemos a esses eventos. Eu acho que a gente vai discutir um pouco como vai se dar essa participação aqui na região metropolitana, no interior do Estado, mas há um entendimento da nossa bancada no sentido de participar desses eventos. É isso, senhor presidente, que tenho para essa manhã de hoje. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.